E você também? O que é isso? Faz um **** piranha! Você é louca! Você é louca! Você é louca! Você é louca! Eu não conheço! Ele me conhece! Eu não conheço! Vai, sua ****! Vai, sai daqui! Eu não conheço! Cê é doida! Doida! Cê é doida! Não me chanta! Sai daqui! Solta! 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 Ae! Selô, no sé! Ei! Você! Ele não conheço! Ele não conheço! Solta! Solta! F**** até que nasco? Você é louca? Ei! Ai, Freddo, ai, Freddo, ai, Freddo! Oi, querida! Está ficando uma olhada bonita! Vem cá, Luís, vem na mão, vem! Um passeando, astrei! Nada, vamos lá! Gente! Ei, não sei. Vai vir, vem! Deixa eu vir aqui. Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Oxe, pegando na mão do meu marido? Não, mas ele não, amor, o que é isso? Não, o que é isso? Estou agarrando ele? Não, de jeito nenhum. Imagina, ele é meu. Eu amo esse homem, tenho 20 filhos também. De jeito nenhum. Não, nem alguma. Não? Deixa ele, mulher. Você está ficando louca. Ela é louca.